Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, com notícias muito positivas, alguns fatos interessantes, algumas situações inusitadas e também uma análise sob o ponto de vista jurídico, sobre se a figura do ex-presidente da República, o inelegível, poderá responder pelo crime de estelionato por ter abocanhado uma montanha de dinheiro para uma finalidade e estar usando essa montanha de dinheiro para outra finalidade. Bom, sejam todos bem-vindos aqui no nosso Portal do José. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse momento e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco também. Conheça também os nossos outros vídeos e aquele protocolo sempre muito importante para a gente chegar a mais pessoas como você. Compartilhe, recomende, dê o seu joinha, mande seu comentário para cá e se puder, participe das nossas conversas que todos os dias eu abro aqui antes de entrarmos lá entre 5 horas e 5h30 e também se inscreva no nosso Clube de Membros que é uma forma adicional para você prestigiar o seu canal predileto, o seu portal predileto. Tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, notícia de segunda-feira, muito interessante, tá? Está em alguns jornais aqui, que diz respeito à economia, mas diz respeito à política e também à paz social, vamos dizer assim. Diz aqui a matéria do caderno de economia do Globo. Desenrola já desnegativou 6 milhões de dívidas. Segundo o secretário do Ministério da Fazenda, a primeira fase do programa do governo para reduzir o alto endividamento das famílias e reabilitá-las para o crédito, desencadeou competição entre bancos e levou varejistas a anteciparem renegociações. Gente, tem vários aspectos positivos nisso, né? Uma pessoa que tem aquele constrangimento de ter um nome sujo, né, entre aspas, fica inibida de tentar fazer um crediário, fazer uma compra, enfim, sofrer ali um constrangimento naquela situação. Essas pessoas agora não têm mais esse constrangimento. Mas os problemas estão todos resolvidos? Não. Isso é uma ferramenta na economia muito importante porque as pessoas podem adquirir novos créditos. A questão é que o Brasil tem uma taxa de juros absolutamente inaceitável. E aí o que pode acontecer é que muitas pessoas caiam novamente numa armadilha de adquirir créditos que serão impagáveis mais à frente. Infelizmente as pessoas às vezes têm uma necessidade muito premente e aí ela não quer saber se para comprar aquela geladeira, comprar aquele fogão, aquele micro-ondas, se vai custar muito caro na soma total. Ela calcula quanto é que ela vai desembolsar todo mês e aí ela está dando um lucro estratosférico que só no Brasil acontece dentro dessa política econômica que o Banco Central do nosso país está estabelecendo com essa gente bolsonarista que está lá, né. É sempre importante a gente frisar. Mas não deixa de ser positivo. A gente teve agora seis milhões de pessoas e as suas famílias que estão nessa segunda-feira já respirando de uma forma mais aliviada, né. Vocês vejam que sem ter gasto um centavo o governo com algumas iniciativas inteligentes consegue fazer uma ação política importante. Mas é fundamental se ter uma comunicação mais eficiente sobre essas questões. A gente fica sabendo pela grande imprensa, né. Bom, e aí gente, a notícia que todo mundo recebeu, recebi muitos comentários aqui no nosso portal pedindo para fazer uma análise sobre isso. Dá para pagar conta e comer pastel, diz Bolsonaro, sobre 17 milhões em PIX. Aqui tem outra matéria também, né. Todos os jornais repercutiram muito isso, né. Bolsonaro, dá para comer um pastel, diz Bolsonaro, sobre doações via PIX. E por aí vai, né. E eu comentei aqui com vocês, mais do que o aspecto jurídico, tem uma questão moral, né. Davi Garice, de alguém que teve um comportamento indigno ao longo da vida inteira. Ele foi indigno como militar, indigno como vereador, indigno como pai, porque ele levou os filhos para indignidade também, para pegarem as boquinhas. indigno com as suas ex-mulheres, enfim, foi um indigno marido também. Então, é um negócio impressionante, né. Eu não sei se ele foi indigno como filho também, em relação aos seus pais. Mas na política, foi indignidade completa como deputado federal, fazendo as ofensas que ele fez, os crimes que ele cometeu pelo uso do espaço da política. E depois, como presidente da república, a indignidade se soma umas sobre as outras. Não sou só eu que estou falando isso, né. Você pega aqui um ex-apoiador, um ex-ministro, né, do inelegível. Weintraub, Bolsonaro mendigou o Pix para aumentar fortuna. Ele publicou aqui um Pix. Eu sempre comento aqui, o Weintraub, ele sempre acompanha aqui o nosso portal. Um abraço, viu, Weintraub? Ele, ele, é... Eu tenho sempre comentado aqui que, é... Como é que pode uma pessoa que se julgue minimamente inteligente e informada ter que trabalhar com Bolsonaro sem saber o que ele fazia da vida, o enriquecimento da família? Enfim, não dá para a pessoa se colocar nesse patamar de ingenuidade tão grande, né. O senhor Weintraub tinha que pedir desculpas todos os dias, quando ele falasse aqui do ex-presidente, do inelegível, né, do erro que cometeu, da mancha que caiu sobre a sua vida, né. Ele não vai conseguir se afastar dela nunca mais, né. Então, mas ele escreveu aqui no tweet dele. Tenho que reconhecer que o cafetão melhorou a forma de aumentar sua fortuna. Ao invés de continuar roubando, agora ele mendigou. Talvez um dia ele e a sua família ainda tentem um trabalho honesto. Quem sabe? Enfim, é o que que temos, né, gente. Para esse mundo aí, né. Enfim, e aí é o seguinte, eu tenho comentado com vocês que para que o inelegível seja responsabilizado, é fundamental que haja uma Procuradoria-Geral da República que pegue todos os crimes que por lá passaram e que foram abafados e ressuscite esses crimes. Desarquive todos esses processos. Identifique quais foram as situações que foram acobertadas de uma forma absolutamente imoral e antijurídica dentro do Código Penal. Sobre esse fato específico da montanha de dinheiro do ex-presidente da República, antes de uma reforma que nós tivemos no Código Penal em 2019, era possível que qualquer pessoa diante de um crime de estelionato fizesse uma representação, fosse até a delegacia de polícia, enfim, e o estelionatário, o vigarista, ele era preso, era processado. Só que teve uma reforma em 2019 que diz que a pessoa lesada, ela é obrigada, se ela quiser ver a figura do criminoso processada, a ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência, ou fazer uma representação e ir ao Ministério Público. É o que a gente chama de ação pública condicionada, condicionada à representação do ofendido, da vítima. E aí é o seguinte, vocês acham que alguma pessoa que deu dinheiro para Bolsonaro vai se sentir lesada ou se declarará lesada, irá até a polícia para fazer uma representação, fazer uma ocorrência, um boletim? Eu acho muito difícil, muito remota essa possibilidade. Então, a figura do ex-presidente, mesmo que isso aconteça, ele ainda vai ter uma defesa, dizer, olha, eu não pedi diretamente, de fato ele não pediu, quem pediu foram as pessoas que estavam ali no seu entorno. É uma situação muito complicada. Nessa, infelizmente, a gente está assistindo uma das grandes iniquidades aqui no nosso país que se somam a essa vida do político indigno que foi protegido por uma Procuradoria-Geral da República e também pelos grandes veículos de comunicação. Eu gosto sempre de salientar isso. Muitas pessoas falam assim, ah, mas o Bolsonaro levou muita pancada. Levou pancada, mas para não acontecer nada. Porque, lembrem bem, gente, fazer a acusação de rachadinha dos filhos de Bolsonaro, isso não provocaria um processo de impeachment. E os processos de impeachment, que são dirigidos à perda do cargo, da figura de quem está no cargo da presidência da República, foi absolutamente ofuscada. Os meios de comunicação não veicularam uma única representação contra o Bolsonaro. A gente não lembra de nenhuma, a gente não sabe de ninguém ter feito absolutamente nada, porque simplesmente não foi mentirado. E aquilo que não é visto, não é notado. Mas aí a gente vê, diante desse quadro, a figura do Procurador-Geral da República fazendo ainda todo tipo de artimanha para tentar conseguir uma recondução. Matéria aqui do Paulo Capelli, do Metrópolis. Ao se aproximar de Lula, Aras terá que desfazer o L de Lindora, que é uma bolsonarista de plantão lá dentro da Procuradoria-Geral da República. E o senhor Augusto Aras parece que está com assessoria de imprensa pesadíssima, está com articulação pesada. Ontem saiu essa coluna aqui no Globo, que eu achei uma das colunas mais infames que eu já vi na face da Terra. O título é Permanecer de Aras é Constitucional. é que dois professores, que assinam o Marcelo Kopp-Flemmacher e Felipe Locke Cavalcante, dizendo que o PGR foi muito legal, ele fez tudo o que tinha que fazer na época da pandemia. Enfim, irreparável, não seria ruim que o Lula reconduzisse o senhor Augusto Aras para a PGR. Bom, se depender da gente aqui, nós iremos denunciar o tempo todo o que aconteceu, o papel do Procurador-Geral da República e aquilo que ele deixou de fazer. Uma coisa muito estranha que está acontecendo é anti-jornalística, porque é um fato importante. E como é que isso não está saindo em lugar nenhum? Só saiu lá no Portal 247, no DCM, um canal aqui, outro acolá. Notícia é do fim de semana. Aras vê fatos novos em relatórios sigilosos sobre pandemia e ordena envio a PGR e STF. Bolsonaro e Pazuello serão incriminados. A BIM e GSI produziram mais de mil relatórios que foram ignorados e ocultados por Bolsonaro, que apontavam para milhares de mortes e para o colapso na rede de saúde e na pandemia. Gente, por que esse troço não é colocado pelos grandes veículos de comunicação? Isso não é feito inconscientemente, não, gente. Isso aí eles sabem disso aí, só que na medida que eles não expõem esse tipo de situação, a gente fica aí sem saber o que está acontecendo aqui no Brasil em relação a isso. Bom, outras situações que eu queria comentar com vocês, mas agora uma no plano internacional. É uma coisa assim muito impactante, é uma coisa muito incrível. A notícia é essa aqui, o filho do presidente da Colômbia. A notícia é essa. Filho de Gustavo Petro é preso na Colômbia. Gente, o filho do presidente da República. Aqui a matéria aqui, outra matéria. Aqui diz o seguinte. Filho do presidente da Colômbia é preso por lavagem de dinheiro. Petro disse que não vai intervir no processo e desejou sorte ao filho. O que acontece é o seguinte. O filho do Petro recebeu dinheiro, que seria para a campanha do pai, só que ele embolsou o dinheiro. E a ex-mulher do filho do Petro denunciou esse tipo de situação. Moral da história, sigilo bancário foi quebrado dele, da esposa do filho do Petro, e foi preso. Declaração do Petro, presidente da Colômbia. Como pessoa e como pai, me machuca muito tanta autodestruição e o fato de um dos meus filhos ir para a cadeia. Desejo sorte e força ao meu filho. Que esses acontecimentos forjem o seu caráter e que ele reflita sobre seus próprios erros. Escreveu. Como presidente da república, asseguro que o Ministério Público tem todas as garantias da minha parte para proceder nos termos da lei. Como afirmei perante o procurador-geral, não vou intervir ou pressionar suas decisões. Deixe a lei guiar livremente o processo. Gente, vocês imaginam o drama do pai, né? Ver o filho nessa circunstância, o cara é presidente do país e simplesmente ele está fazendo, está tendo uma atitude digna, uma atitude decente. Ele está mostrando para o povo dele que ele não está cobertando patifarias ou situações criminosas do filho dele. Bem diferente do clã que ocupou aqui o governo aqui no nosso país, o poder aqui no nosso país, né? Gente, mais tarde eu volto aqui para vocês, para falar aqui com vocês sobre outros assuntos e espero vocês, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau.